Eita fenda de cigarro da peste Isso é hora de almoço, peste Isso é hora de almoço, cão Manhã tua filha vai morrer, manhinha Minha filha tua filha vai morrer, cachorro Você não tá mais, amor, você tem que tirar em uma caixa Ela não tá nem no plano de coisa mais Bicha, tu vai morrer O almoço, gente, ela chegou aqui de manhã O café dela é cigarro, o almoço é cigarro A sobremesa é cigarro Tua filha vai morrer, fi O que eu acho mais engraçado é que aqui, ó Aqui diz, morre, você morre Ela morre e continua o quê? Fumando Fica ajoelhada, chora, eu não choro Gente, eu jogo dentro da água, eu não jogo Agora eu não vou chorar não, quando eu tô vendo Você tá aproveitando o iPhone amanhã, você vai dar sozinha, né, fiá? Ela não vai lindar Porque eu tô fora de fazer coisa com você, fiá É, chore, não, pra ela lindar, porque eu não vou dar Porque Coitada, meu amor Eu vi O de minha tia que ela me roubou Quatrocentos reais